Quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva e receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente para trazer assuntos importantes sobre saúde. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores e toda a equipe do Jornal da Manhã. Hoje nós temos um tema muito importante, como sempre, mas muito atual. A gente está falando, todo mundo está falando sobre dengue, porque Votuporanga decretou aí estado de epidemia da doença. E aí surgem muitas dúvidas. Por isso a gente preparou aqui um giro com mitos e verdades para o professor. Professor, dengue é o assunto da vez. A gente precisa prestar atenção, né, professor? Isso mesmo. Nós temos que prestar atenção, temos que gerar informação para que nós não soframos cada vez mais. Porque todos os anos acontecem o mesmo ciclo. Chuvas em abundância, a presença de dengue, a população sofre demais. É uma doença que tem riscos de óbito, nós temos que reforçar isso. Mas nem só. Eu acho que o mais importante, quando o indivíduo tem a... ele acaba contraindo a dengue, ele pode até ficar cinco dias, sete dias em casa. Você imagina o que significa isso para a roda econômica, para a roda financeira, para toda uma dinâmica até mesmo familiar. Então, acho que nós temos que aprender muito sobre a dengue para que a gente não sofra do jeito que nós estamos sofrendo. E Votuporanga acaba sendo realmente um referencial dessas situações mais agravantes. Vou aproveitar, abrir aqui o informativo da dengue da prefeitura para atualizar os números. Até agora, casos positivos em Votuporanga, 552, um óbito confirmado, outros quatro estão em investigação. Desses 552 casos, sete foram confirmados da dengue tipo 3, aquela que voltou depois de muitos anos, sem ter casos registrados aqui, e nós ainda temos mais de 1.400 casos sendo investigados. Ou seja, esse número de positivos provavelmente vai aumentar ainda mais. Então, a situação é grave, é de alerta. A gente já entrevistou o pessoal da Secretaria de Saúde, reforçando a importância sobre a prevenção. E aí surgem as dúvidas, professor. Começando com a primeira, que todo mundo se pergunta isso. Já tive dengue mais de uma vez. Posso contrair de novo e ter a forma hemorrágica? É uma grande chance. Então, isso é uma verdade. Nós temos que entender que são quatro sorotipos. Perfeito. Eu tive o sorotipo 1 e agora estou tendo o sorotipo 3. Então, o meu organismo, ele pode reagir com um processo inflamatório maior. Claro que os sinais e sintomas iniciais são muito parecidos. Então, aquela dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, aquele febrão de 38, 39, dor no fundo dos olhos, isso é o básico. Mas após o terceiro dia, começam-se as dores abdominais, vômitos. E o que mais preocupa é o sangramento. Existem os primeiros sinais de sangramento ou na gengiva ou sangramento nasal. Olha só. E isso é o que gera a observação da questão da dengue grave. Que ela foi chamada de dengue hemorrágica exatamente por causa dessas observações. Mas não necessariamente pode vir uma hemorragia. Ela pode gerar outros sinais e sintomas clínicos e necessidade de internação para reposição de líquidos, para controle desse processo inflamatório, que é um processo inflamatório sistêmico. É muito rápido, né, professor? A gente percebe, ah, peguei dengue, tô mais ou menos, daí no outro dia já piora muito. Porque os sinais do processo... Porque, veja bem, até o nosso ouvinte e espectador precisa entender isso. Quando eu sou picado, eu tenho um tempo de incubação. E quando eu tenho essa incubação, eu fico assintomático. Mas quando há a ação, eu tenho rapidamente os sinais e sintomas, porque a dengue já está incubada há algum tempo. Existem pessoas que passam pela dengue muito bem, até de forma assintomática. Mas não é assim na grande maioria. E aquelas pessoas que já tiveram uma resposta da dengue lá no passado, elas acabam tendo uma resposta inflamatória também muito rápida. Só que quem mais sofre, Flávia, é quem é hipertenso, quem é diabético. Esse grupo, a obesidade, aquele grupo da comorbidade, que nós falamos tanto na Covid-19, eles estão na linha de frente relacionado a essa dengue grave ou a hemorrágica. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é verdade. Mas quem tem comorbidades, quem está nessa faixa de idade acima dos 60 anos, nós temos realmente muito risco de se tornar essa dengue hemorrágica ou a dengue grave. Professor, o senhor falou sobre esse agravamento dos sintomas. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ai, como eu tive dengue, comecei a tratar, estava melhorando, de repente piorei. É porque depois dos três dias, vem outros sintomas. Porque aí a sintomatologia, ela é mais intensa para essas características do edema. Não é que nós temos hemorragia. Na verdade, eu tenho um processo inflamatório sistêmico e dentro desse processo, eu começo a ter a presença de líquidos extravasados em alguns órgãos, em algumas áreas corporais. Eu posso ter, por exemplo, edemas de membros superiores, de membros inferiores. Às vezes eu posso estar com o pezinho mais inchado, e aí eu vou ter aquelas dores abdominais. Aí eu começo a ter o mal-estar geral. Por quê? Eu começo a desidratar. Perfeito. O grande problema da dengue é a desidratação. Então, a forma grave, eu desidrato muito rápido. E aí eu tenho que ir até um local que vá fazer essa reposição hídrica, mas não é a reposição de líquido que eu tomo. Na verdade, precisa ser aquela reposição injetada. Já pôr o soro. Já pôr o soro. E aí entra toda uma medicação antitérmica, analgésica, o próprio repouso, né? E o cuidado para que esse edema, esse risco de hemorragia, seja controlado dentro do ambiente hospitalar. Então, realmente é bastante grave e nós temos que tomar muito cuidado com essa evolução. A dengue, em sete dias, ela vai ter uma redução de sintomas muito rápido também. Lógico que, dependendo, é que a nossa região não tenha chikungunya com muita facilidade. Tão forte, né? Mas a chikungunya, ela pode gerar até um ano de sequelas articulares. Então, nossa realidade é sete, dez dias o indivíduo está bem. Mas sinais mais graves precisam ser encaminhados para o hospital. Professor, e existe um número ilimitado de vezes que uma pessoa pode pegar dengue? Isso é mito, viu? A pessoa fala, eu já peguei uma vez. Já peguei todas. Não, nós temos quatro sorotipos. Então, um, dois, três e quatro. Se eu contrair o primeiro sorotipo, vamos imaginar aqui para ficar mais didático. Eu peguei o sorotipo dois. Então, o dois eu não pego mais. Mas aquilo que está na nossa região, que é o um, dois e o três, eu corro o risco de pegar o um ou o três. Então, assim, eu tendo essa imunidade para um sorotipo, eu não pego mais aquele sorotipo. Nunca mais, professor? Ou depois de um tempo? Não, com relação àquele sorotipo, nunca mais. Mas... Mas está sempre em evolução, atende. Exatamente. O que as nossas entidades sanitárias e de pesquisa têm falado? Que há alguns genotipos do dois, por exemplo. O dois é o clássico, né? O mais comum. Mas está tendo um genótipo já diferenciado desse dois. Como se fosse uma mutação. Uma mutação. E nós estamos muito preocupados com isso, porque essa mutação, nós... Quanto mais nós evoluímos com a dengue, mais nós corremos riscos de mutações. Então, mas por hora, o que que acontece? Sorotipo 2, peguei. Não vou ter mais esse risco, mas eu corro o risco dos outros sorotipos. Mas, no futuro, já está se pesquisando a questão do genotipo. Ou seja, uma variação desses mais clássicos que nós temos. Aí vai dar muita dor de cabeça. Professor, mito ou verdade? O mosquito transmissor da dengue só pica aqui na região mais embaixo. Perna, pé, ele voa mais baixinho. O que que é? Mito ou verdade? Isso é mito. Existe um fundo de verdade, porque o mosquito fêmea, ela realmente precisa encontrar esse nosso corpo vulnerável para ela conseguir fazer a picada. As áreas mais externas são mais vulneráveis. Então, assim, pernas, pés são vulneráveis, porque às vezes a gente está em casa, a gente está mais à vontade. Está com a perninha de fora. A gente está no trabalho. Isso tudo gera uma vulnerabilidade. Mas, ela encontrou uma brecha, ela vai picar. Não importa se é braço. Não, se é perna, se é barriga. Então, assim, é mito quando a gente pensa que outras áreas também são picadas. Mas existe uma predominância dela picar as áreas mais de extremidade inferior. Agora, para você ter ideia, se nós tivermos com os membros inferiores cobertos, calça, sapato, meia, ela não consegue passar por esses tecidos. Então, nós temos que ter um cuidadozinho nesse sentido. Mas, quando a gente está à vontade em casa ou em algum ambiente mais externo... Nesse calor que a gente vive, né? Então, ela realmente acaba contaminando mais a gente pelos membros inferiores mesmo. Ah, e tem que passar repelente. Se não está com a roupa, com a proteção ali, física, é repelente. Isso é uma dúvida interessante. Os inseticidas e os repelentes, eles são úteis. Mas, eles têm um tempo específico. Então, a gente tem sempre que reaplicar e tomar o cuidado para que aquele ambiente, ele não perca o potencial, por exemplo, da ventilação. Então, vamos pensar, eu tenho o repelente, dura duas horas, então eu tenho que reaplicá-lo. De qualquer natureza, o spray, gel, o pomada, é importante que haja reaplicação. E também o inseticida. Mas, sempre lembrar que é por tempo, pouco tempo, né? É paliativo, essa é a palavra, é paliativo. O que nós temos que cuidar é do criadouro desse mosquito, porque é isso que vai fazer com que haja eliminação da produção de novos ovos, novas larvas e, consequentemente, novos mosquitos. Professor, e a dengue, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra? Não, ela não pode. Ela é transmitida exatamente pelo mosquito fêmea. O mosquito fêmea, ela pica um indivíduo infectado. Infectado, olha que coisa, ela, 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 você sabe que o mosquito da dengue gosta de calor, ele gosta da nossa temperatura. Então, por exemplo, alguém que já está infectado, ele está meio febril. Então, ele fica mais aquecido e ela consegue identificar isso. Então, ela vai picar essa pessoa, ela suga aquele sangue, aquele sangue infectado faz com que ela agora fique infectada. E por que do sangue? Por que que o mosquito gosta do sangue? Porque o mosquito fêmea, para a reprodução dos seus ovos, ela precisa fazer isso com sangue. O mosquito macho, ele não se alimenta de sangue. Isso que não pica, gente, né? Não, ele se alimenta de seivas, de planta. Ele não se alimenta efetivamente do sangue humano. Mas a fêmea, não. Ela depende do sangue humano e ela, então, consegue fazer isso pela espicada. É, Meg, nós temos que sempre observar que a picada, ela, para tanto o mosquito da dengue, quanto para o pernilongo, coça igual. Só que o mosquito da dengue não faz barulho. Então, aquele pernilongo doméstico, esse é o culex. Ele tem nome, aquele pernilongo. Eu não sabia que tinha um nome, Beto. Ele tem o culex. É, mas a gente lembra do pernilongo, né? Então, esse faz barulho, esse pica, não dá nada para a gente. Mas, esse da dengue, ele não faz barulho. Você vê como é que é? Traiçoeiro, né? É esperto. Não faz barulho, está sempre quietinho. E pica em que hora? De manhãzinha e no final da tarde, né? E o culex, qualquer hora. De inteiro, ela passeou. Ele está passeando, ele vai picar, né? Muito bom. Professor, sobre prevenção. Muitas donas de casa, eu faço isso lá em casa. Desinfetante em ralo. Ajuda a matar a proliferação, impedir a proliferação do mosquito? Só que, sempre lembrando, é paliativo. É por um tempo específico pela ação daquela substância. Vamos imaginar. Normalmente, uma substância dessa vai ser a base de cloro. Então, o cloro, ele é muito volátil. Então, vamos colocar aí que duas, três horas, o cloro está ativo. Ok. Então, depois que o cloro perde a sua atividade, aquele recipiente, ele ficou totalmente positivo para essa reinfecção. Então, assim, no primeiro momento, faz parte. É interessante mesmo. Principalmente as donas de casa mais cuidadosas, que elas já estão entendendo que a utilização desses produtos faz parte. Mas, sempre lembrando, é só paliativo. Nós temos que ficar com esses cuidados de evitar a água empossada, a água parada. Qualquer tipo de recipiente pode ter a proliferação. E vamos lembrar que, quando a mosquita fêmea bota o seu ovinho, ele pode eclodir. Em 45 dias, já está eclodindo. Então, aquela água que está ali, ela, puxa, tem um tempinho. Se você puder tirar aquilo, limpar adequadamente, não vai ter mais o ovo e não vai ter a eclosão. O problema é, são ambientes que são muito longe. Por exemplo, calhas de telha. Ela prolifera na calha. Então, muitas pessoas não vão subir lá. Não vai subir toda semana. Só uma mistura. É, outra coisa, caixa d'água. Bem alta. Aliás, o mosquito da dengue chega na caixa d'água, viu? Voa alta, sim. Opa! E já tem estudos que eles voam até quatro andares. Ai, ai, ai. E nos prédios, existe outro mito, né? Que no prédio eu não pego. Não, ele voa... Ele pega carona no elevador. Pelo elevador. Vai te caixonar com o povo. Exatamente. Às vezes, uma mudançazinha que eu faço, né? Ou eu vou no supermercado, ele tá lá num pacotinho e ele sobe lá pra mim. Agora, nós temos que ficar atentos, Zé. O contágio de pessoas mais vulneráveis, né? Elas são realmente mais perigosas. Então, nós temos que ter esse apego, né? Esse apreço a esse elemento. Pessoas vulneráveis, né? Inclusive, agora está tendo a vacina, que é a K-Dengue. Por que nós estamos tendo a vacina? Porque ela é interessante, mas ela não colabora 100% com a imunização. 70% falando coisa boa. E ela tá tentando agora atingir um público de crianças e adolescentes. Eu tenho um pouco de ressalva com relação a isso. Por quê? Porque os mais vulneráveis, nesse sentido, são crianças mais jovens e os idosos. Inclusive, os óbitos são de idosos. Mas existe aí uma determinação do nosso Ministério da Saúde. Mas, provavelmente, quando tiver mais vacinas, nós vamos ter uma vacinação em massa. Isso vai ser muito importante. Professor, mito ou verdade? Vasilhas de água para cães e gatos não têm perigo de virar criadouro para o Aedes aegypti. É mito enorme. Por quê? Ali nós temos uma água potável. E o mosquito da Dengue gosta de água limpa e não necessariamente potável. Vamos melhorar aqui. Ela gosta de água limpa. Às vezes, aquela água limpa já não é potável para a gente. Mas, para ela, está tudo certo. E aquelas combuquinhas de cão e gato... Meu Deus, a água é potável. Então, ela se torna realmente um criador. O indivíduo, às vezes, deixa três dias naquela água lá. A larvinha já começa a borbulhar dentro dela. Então, é necessário que, além de trocar a água, faça a limpeza. Passar a buchinha em volta. Passar a buchinha em volta, deixar limpinho. E isso feito diariamente já evita que haja essa... Agora, um mito interessante é se a Dengue também se prolifera na água suja. E aí? Água suja, onde tem dejetos, decomposição de material. Por exemplo, esgoto. A Dengue não gosta daquilo lá. Já o Cúlex gosta. O Cúlex é um problema de saúde pública também, que é o nosso pênis longo. Ele gosta dessa água suja. Ele não gosta da água limpa. Ele gosta da água suja. Só que, assim, a água suja, que ainda tem... Que não tem elementos tão contaminados assim... A Aedes aegypti gosta dessa água também. Então, existe essa questão. A água suja também prolifera? Plorifela. Desde que não haja elementos de decomposição. Ela já não é mais potável pra gente. Pra gente, mas pra eles ainda vai. Por exemplo, aquela água que tá na calha não é potável pra gente, mas ali tem a proliferação. Perfeito. Professor, tem dúvida de uma ouvinte, a Helena Barbosa. Ela disse, se jogar sal no ralo também é bom. Olha, o sal, ele... Pra jogar algo dentro do ralo, ele precisa estar à base de cloro. O sal, ele não tem essa composição da base de cloro. Então, ele não vai fazer o efeito que nós esperamos. Qualquer substância que você coloque no ralo, precisa estar à base de um desinfetante, não é? Ou de um detergente que tenha essa base de cloro. Aí sim, isso vai fazer o efeito, mesmo que temporário, mas é o efeito esperado. Professor, velas de citronela são capazes de espantar o mosquito da dengue? São. Tanto é que qualquer repelente faz com que esse mosquito seja espantado. Meu bem, né, em casa eu quase ponho fogo na casa. É vela de citronela, aquela serpentina, tudo que tiver pra acender. Quando surgiu a dengue, na década de 80, a nossa república, nós colocavamos exatamente... Porque a gente não sabia de nada sobre a dengue, né? Então, eu tava fazendo faculdade de presidente prudente. E nós colocavamos essa serpentinazinha aí. Ainda tem no mercado. E ainda tem, né? Porque funciona como repelente. Mas é temporário. É só pra espantar, não vai matar. Não vai matar. Agora, o ambiente precisa estar fechado. Quando você coloca uma vela, ou coloca alguma coisa que vai concentrar essa substância, o ambiente precisa estar fechado. Porque se o ambiente estiver aberto, o que que acontece? Nem faz o cheiro, né? Não faz, né? Ah, vou colocar uma vela de citronela na área, né? No apendre. Só vai ficar ali na beiradinha, hein? Não vai fazer função. Então, tem que estar um pouquinho mais fechado, que aí funciona melhor. Boa! Professor, hidratação ajuda a curar a dengue? É o segredo pra dengue? É. E hidratar muito bem. Nós temos um tripé. Hidratação, repouso e analgésicos. Caso tenha febre, os antitérmicos. Então, isso é uma regra que a medicina tem nos orientado com relação a isso. Para essa dengue clássica. O problema, sabe o que que é? É que nós desidratamos muito rápido. Então, a gente precisa tomar muito líquido. Muito líquido. Nós estávamos conversando agora com o professor Walter Mariano, né? O professor da educação física. Aí vai um abraço, professor Walter. O professor Walter tem uma capacidade física muito importante. Então, ele faz musculação e tal. E ele teve a dengue. Num dia, ele tomou nove litros de líquido. E ele foi para o ponto de socorro e ainda identificaram que ele estava com desidratação. Caramba! Porque ele gosta de tomar água dentro do processo de treinamento. Então, tomar bastante líquido para ele não é problema. Mas ele já identificou que mesmo tomando muito líquido, ele ainda estava desidratado. Então, assim, a quantidade de líquido que a gente toma, ela precisa ser mais de três litros por dia. Mais de três litros. A gente normalmente toma dois, né? Mais de três. Só que se a gente ainda tiver... Olha, uma dica para todo mundo. Se eu vejo que no vaso sanitário o xixi está muito escuro, significa que eu estou desidratado. Então, se eu tomo bastante água e ainda o xixi está com uma coloração amarelada, amarelada para escuro, significa que eu estou desidratado. Por isso, é fundamental procurar um posto de saúde para que haja a hidratação via soro, tá? Porque é uma forma muito melhor de nós nos hidratarmos. Mas a hidratação, ela é fundamental. É o segredo. E bora cuidar todo mundo, se prevenir e ajudar nesse combate, né? A gente sempre reforça aqui que não é um trabalho só das autoridades de saúde, né? É um trabalho que todo mundo tem que fazer em casa. Eu acredito piamente num grande exército que nós temos, que são as crianças dentro das escolas. Quanto mais as crianças souberem lidar com isso, elas também levam para suas casas, elas cobram dos seus pais essas atitudes. Eu acho que a escola, ela já foi utilizada, por exemplo, com relação ao lixo. Lembra que nós tínhamos a dificuldade de fazer o lixo reciclado? Ou de jogar lixo na rua, lembra? Então, nós tínhamos esse exército de crianças, de adolescentes, eles foram capacitados para isso, né? Eu me lembro claramente, a minha filha chega em casa e ela fala, ó, isso aqui é reciclável. Então, ela nos cobra um pouco mais de atenção. Então, as crianças bem orientadas também conseguem gerar essa mesma orientação para os pais e, consequentemente, para os seus ambientes. E, às vezes, pode ser uma aventura interessante para a criança. Olha, nós vamos fazer uma, né, uma varredura aqui, não é? E vamos na casa da vovó, vamos na casa da titia. E isso é uma cultura muito própria de países asiáticos, né? Nós sabemos claramente que Japão, Coreia do Sul, tem um cuidado muito grande com o lixo, com a limpeza e com essa questão da higienização, né, de ambientes. Eu acho que nós também podemos fazer isso com as nossas crianças. E aí nós teremos um exército positivo para nos ajudar. Muito bom, o recado está dado. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. E semana que vem, mais assuntos interessantes. Combinado. Até lá. Obrigada. Um grande abraço.